Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos na PR 317, Rodovia Estadual aí do Paraná, e quero convidar vocês a nos acompanhar mais nesse vídeo, beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala, galerinha! Então, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo no Paraná, depois de algum tempo aí, a gente retornando ao trecho, né? Como vocês vêm acompanhando nos últimos vídeos. Não dá uma bola aí, talvez vocês escutem um barulhinho, um bip, que eu não sei o que é no caminhão. Começou agora pela manhã, daí esse bip aí não parou mais. Então, não sei ainda o que é, achei que era o tacógrafo, não era, rastreador não era, então não sei o que é. Deve ser alguma coisa do caminhão mesmo. Como vocês sabem, quem vem acompanhando aí, nós estamos num DAF XF 480. Estamos imbicados e direcionados a Ituiutaba, né? Então, estamos nessa viagem aí, fazendo um teste no caminhão também, né? Estou conhecendo um pouquinho mais o caminhão, eu não conhecia. E é isso aí, galera. Estamos na divisa de estado do Paraná com São Paulo, tá? Estamos chegando na divisa de estado aqui do Paraná com São Paulo. Logo à frente vamos ter uma ponte ali, onde tem a ponte... A ponte do rio Paraná, né? Aqui tem uma fiscalização, não sei se precisa parar. Eu acho que não. Ou precisa ou não precisa. Vamos parar, né? Não custa nada. Uma vez eu passei numa fiscalização, galera, não parei. E deu B.O. Deu B.O. Vamos parar aqui, então. Vou pedir um minutinho de vocês aí. Num VaptVupt e eu já volto, beleza? Então, galerinha, paramos ali para a fiscalização. No final não precisou... Não precisou... É... Apresentar nota, né? Mas a gente para igual. Um tempo atrás ali eu parei. Eu passei... Eu não estava com carga, que é mais carga animal, né? Então, passei com uma carga que não tinha nada a ver. E a fiscalização foi atrás de mim. Não parei, né? Então, o que eles alegam? Câmara fria, independente de ser derivados de animais ou coisa assim, tem que parar. É carne ou não é carne? Para igual. Por causa que eles não sabem, né? A câmera fria é para transportar carne. Então, eles não sabem o que a gente está carregando. Então, para e mostra que não está transportando carne. Galera, deixa eu colocar o meu computador de bordo aqui. É... Só para vocês entenderem... Ah, eu queria comentar antes de falar para vocês... É... Era o meu interclima que estava pitando. Eu tentei descobrir o que era aqui. Parecia que era aqui embaixo e era lá em cima. Aí, agora na descida ali eu me enchi ali. Era o interclima que estava com o alarme funcionando. Saí hoje pela manhã... Rodei... Saí hoje pela manhã pela de Maringá, né? Mas deixa eu comentar antes. Ontem rodei até 9 horas da noite, né? Saí de Chapecó era 6 e meia da manhã. Devagarinho, por causa da média. Por causa da gente vem fazendo média. Menor consumo. Galera, vocês vão se sentir bastante tripidação. Principalmente nessa câmera aqui que está focada para mim, tá? O suporte aí, ele balança um pouquinho. Mas a frontal aí, que está vendo as imagens na frente. Essa já está... Essa não vai tripidar muito. É... Então, rodei das 6 e meia... Às 9 da noite. 9 da noite cheguei em... Cheguei em Maringá. Né? Ali o trecho é bem pesado, galera. De Chapecó, Maringá. Então, a gente veio mais devagar, subindo devagarinho, né? Cuidando o caminhão, cuidando o consumo e tudo mais. E aí, viemos até Maringá. Maringá fiquei no posto do Buffon ali. E aí, hoje pela manhã, saí. É... Saí de Maringá ali. E agora temos na PF317, já na divisa do estado do Paraná com São Paulo. Aqui no nosso lado direito, aqui tem um condomínio, uma pousada, na beira do rio. Bem legal. Bem grande também, né? Cumprimentando os colegas aí, no trecho. Acho que ele é azulzinho, fica tudo assustificado. Na ponte, ele tem quebra-mola. Galera, então, essa ponte sobre o rio Paraná, né? Que faz a divisa aí de estado. Ponte aí sobre o rio Paraná. Ela é uma das coisas que eu me impressiono pra cá, assim, ó. É que é muito bonito. Tudo que a gente olha, a natureza é bonita, né? Então, muito legal aqui. Região muito top. Aí o rio Paraná. Aqueles quebra-molas ali, antigamente, não tinha. Já passei algumas vezes aqui. Não tinha aqueles quebra-molas ali que colocaram. Ali é uma descida, galera. O pessoal acha que descia no 12, que a gente chama, né? Descia e passava a ponte muito rápido. Então, talvez por isso colocaram agora os... Colocaram os... Os quebra-molas. Tem umas mansão ali na frente, ali da... Do rio ali. Então, apresento pra vocês o estado de São Paulo. Já estamos no estado de São Paulo. Tem um lugar bem legal ali, galera. Cheio de deck ali. Deve ser um condomínio também de... Ou um condomínio, ou um resort, alguma coisa desse tipo. Do nosso lado esquerdo aqui. Cheio de deckzinho ali pra ancorar barco, essas coisas. Bem legal. Não sei se é resort. Rodovia... Rodovia... É... Ah, Chateaubriand... Assis, Chateaubriand. Tô tentando lembrar o que que era o A. Assis, Chateaubriand. Será que vai sair agora em Presidente Prudente, galera? Aí pra frente tem Pirapózinho. Próxima cidade aqui pra frente é Pirapózinho. E depois Presidente Prudente. Né? É, então... Só pra vocês saberem ali. É SP, né? Rodovia Estadual. São Paulo. SP425. Essa rodovia. Essa balança que tem aqui, ela era desativada. Não sei se... Não, acho que tá ativada. Tá ativada. Tá cheio de... Na verdade ali é uma... Uma balança móvel, né? Vamos passar na balançidão. Vocês vão nos acompanhar. Tá. Uma balança móvel. Vocês vão ver como é que funciona. Essa aqui nem eu sei como... Ah, não. É com... É... Passa andando mesmo. Não para. Deixa eu... Baixar a marcha aqui. Vamos... Coloca uma gradezinha. E aí tem a balança. Passa já o primeiro eixo. Passa o truque, a tração... A tração e o truque. A hora vai passar a carreta lá atrás. Deixa eu olhar no retrovisor. Eles fazem sinal para nós ir embora. Nós vamos. Se não mandar parar, nós paramos. Nós estamos com... Com o peso bom. Passou. Passamos a balança. Então, na verdade, galera, é assim, ó. Eles colocam a balança no dia. Tem vários lugares assim, onde não tem uma balança fixa, né? Então, é uma balança móvel, onde eles vêm e instalam, já tem a saída com um buraquinho ali, eles instalam o sistema de cima de umas gradezinhas e colocam o caminhãozinho deles ligado, dá para ligar a câmera ali, a van ali, né? E fazem a pesagem. Então, não é toda vez que tem gente ali pesando, né? É alguns dias, às vezes durante a semana, final de semana, mas não é todo dia que tem aquela balança ali. E não é à noite também, às vezes não tem. Na verdade, geralmente é durante o dia que tem essas pesagens aí. Balança móvel. Rodovia C. Chateaubriand, SP 425, deixa eu ver o quilômetro ali, que eu não... Ela inicia aqui, mas 521. Então, aqui. Itororó do Paranapanema, para a direita aqui, ó. Vamos para o Presidente Prudente. Sentido, Presidente e Prudente. Ali em Presidente a gente vai sair na... Não lembro agora a nomeação da rodovia, mas a gente sai e pega a esquerda novamente, pega uma outra rodovia, que já não é mais a SP... 200... 425, né? E... Já vai pegar outra rodovia lá. E aí vamos sentido já a Minas. Minas Gerais e Tuiutábar. É o nosso destino final, galera. Vocês viram que hoje eu estou com uma camiseta diferente. Do GFS também, mas agora vermelha. Esse aqui é outro modelinho aí. Estou mandando um abraço para a galera do GFS lá, que está sempre nos assistindo. Nos acompanhando. 66 quilômetros para a Presidente Prudente. Então, um abração lá. Galera, esse tempo teve uns colegas lá que disseram... Pô, esqueceu de nós? Eu digo, não. Vocês que estão assistindo poucos vídeos do canal Jardim 566. Galerinha, tem umas subidas aqui terríveis. Quase parando o caminhão. Esse caminhão aqui, galera, ele trabalha muito em lenta. Para vocês terem uma ideia, os outros caminhões a gente sobe na subida, geralmente em 1.200, 1.300 giros. Esse aqui chega a subir em 900 a 1.000 giros. Você deixa ali, mantém e parece que ele vai se apagar o caminhão. E ele vai, ele trabalha em lenta. Então, um caminhão bem diferenciado aí. Até acostumar com essa forma de conduzir é difícil, galera. Conseguir chegar no ponto. Já descobri alguns detalhezinhos aqui que eu não fazia no começo, ali quando eu saí. Eu já comecei a aperfeiçoar aqui. Pegar uns... A gente começa a praticar, aí vem algumas coisas e começa a notar coisas diferentes que dá para fazer. Um exemplo, eu trabalho só no automático, mas ele tem um botãozinho lateral que é automático com o econômico desligado. Você utiliza ele, mas tem uns minutinhos e ele volta para o automático com a economia, né? É onde você não consegue ajudar ele. Então, eu costumo, quando ele deixa... Quando ele começa a subir demais e o giro cai muito rápido, eu no meio giro eu passo para o econômico desligado, né? É só clicar nesse botãozinho na lateral. Opa! Velocidade. Quando atinge 80, ele dá esse alarmezinho aí, galera. Não se assusta. E aí, então, aperto ali. O que ele faz? Ele reduz uma marcha também. E reduz dentro dos 1.300 giro ali, que é o que a gente precisa. Então, eu consigo uma redução ao invés dele deixar ele cair lá em 900, que aí o caminhão morre muito e aí fica ruim de conduzir. Ele diminui a velocidade, né? Eu perco um pouco da minha inércia. Cuidado. Excesso de velocidade. Excesso de velocidade. É porque 78, ele acusa o alarme. 80 é meu limite, né? Então, quando chegou no 80, já passou do 78 ali, ele já disse que eu estou com essas velocidades. Não que eu tenha passado. Mas ele avisa igual que eu estou com essas velocidades. Para não passar dos 80. Galera, a cana-de-açúcar aqui é o lugar, né? A plantação de cana-de-açúcar rodou de dois lados. Ali no Paraná, ali, soja estava dominando ali, galera. Domina a soja. Né? Teve uma região lá que nós passamos ontem, que tinha muita plantação de milho também. Mas soja aqui nesse norte do Paraná, aqui onde a gente estava aqui, dominando, dominando a soja. Já que passamos para São Paulo, soja eu nem vi ainda. Só estão vendo plantação de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar aqui em São Paulo é a terra da cana-de-açúcar, né? Galerinha, então, mais um vídeo para vocês. Vamos nos despedindo por aqui. Já nos acompanharam na divisa de estado. No próximo vídeo, já em breve, eu vou fazer um outro vídeo para vocês. Já durante a viagem. O processo de velocidade. Velocidade. Então, eu vou fazer mais alguns vídeos para vocês, dando sequência nessa viagem aqui. Espero que estejam gostando, que estejam curtindo. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lado, no seu trabalho, na sua coléia, nas suas férias. Independente de onde você esteja. Um grande abraço. Que Deus esteja atentando fortemente na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Beleza? Um abraço a todos e fui. Que Deus esteja atentando fortemente na sua vida e na vida de todos os seus familiares.